O Rock in Rio Lisboa 2014 Terminou em 1 de junho o Rock in Rio Lisboa 2014, que durante 5 dias levou ao Parque da Bela Vista cerca de 345 mil visitantes, animados pela música e os inúmeros espaços de divertimento que o maior festival de rock do mundo ofereceu. O Rock in Rio ruma agora aos Estados Unidos em 2015 e prepara já a edição de 2016 na capital portuguesa, anunciou António Costa, presidente da Câmara Municipal. Quero felicitar o vereador São Fernando pela forma como nestes anos tem trabalhado em presteita parceria com a Roberta e como está já garantido, daqui a dois anos vamos voltar a ter Rock in Rio em Lisboa. Na declaração efetuada durante uma cerimónia em que entregou simbolicamente a chave do festival ao presidente da MGM, a empresa norte-americana de comunicação que em conjunto com o Cirque do Soleil organiza no próximo ano o festival em Las Vegas, o Edil falou de uma relação extraordinária entre Rock in Rio e Lisboa. O Rock in Rio tem ajudado Lisboa a crescer, Lisboa a internacionalizar-se, Lisboa a tornar-se mais rujo do Rio. Mas este apoio é um apoio mútuo, porque a partir de Lisboa, felizmente o Rock in Rio tem-se também internacionalizado para além do Rio, para além da Europa e vai agora para lá, já é que é. Cerca de 100 artistas e 20 espetáculos diários marcaram a edição de 2014 do Rock in Rio Lisboa, que assinala 30 anos de existência e 10 anos na capital. Especial destaque para a Noite Mágica com os Rolling Stones no palco da Bela Vista, que brindaram uma assistência de 90 mil pessoas com um memorável e empolgante concerto. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL